Olá turma do babado, estou aqui com mais um vídeo e dessa vez o tema é minhas maquiagens favoritas do mês de outubro. Vou mostrar para você aquilo que eu mais usei e aquilo que eu mais gostei. Embora que tenha muita coisa que eu quero mostrar, só que eu vou limitar aquelas 6 coisas que eu mais utilizei no mês de outubro, coisas que me surpreendeu, coisas que eu já gosto muito e espero que vocês gostem. Acompanha para ver o que vai rolar nesses meus favoritos. Vem comigo! O que me surpreendeu? As marcas que eu estou usando e eu estou adorando. E eu passei o mês inteiro testando. Primeiro é a paletinha da Vult, a Diva. Gente, está sendo meu xodó. Não sabia que a marca era tão boa. Pelo menos essa paleta aqui me surpreendeu muito. Aconselho vocês a ter, tá? Ela é prática. O outro produto é o batom, o batom vermelho da Vult. Ele é lindo nos lábios. Não é ele que eu estou usando aqui, tá? É um outro batom que eu estou usando da Mary Kay. E esse, o terceiro item que eu escolhi para vocês é o Lip Ice. Eu ganhei da empresa para testar. Eu estou até devendo um post a respeito desse produto. Esse produto é incrível. Realmente é tudo aquilo que eu já li das outras blogueiras. Vou fazer o post para vocês lá no blog. E eu quero que vocês fiquem de olho e acompanhem. Vocês vão se surpreender. E os meus queridinhos, né? Foi difícil escolher só três deles. Mas o que eu não vivo sem. Se eu não quero uma maquiagem pesada, Eu uso o pó, pó base. Ele deixa uma pele natural. Sem brilho. E é o que eu uso sempre, sempre. Outro que eu uso também bastante é o brilho labial. Esse daqui é a cor Beristat. É uma cor linda. A gente acha que não vai dar nenhuma tonalidade nos lábios. Mas ele é perfeito. E o outro que eu separei para vocês, Que eu me surpreendi, eu não usava e passei a usar, Foi o lápis labial. Ele, sabe? Ele dá um acabamento assim nos lábios. Quem acha que não tem lábios, Se fizer o desenho dos lábios antes do batom, Vai se surpreender. Então, esses foram meus queridinhos do mês de outubro. Embora que eu tive muito... Você tenha gostado do vídeo. Tenha gostado dos produtos que eu utilizei no mês de outubro. E que são os meus favoritos. E eu quero saber de você. Quais foram os seus favoritos do mês de outubro? Deixe uma mensagem para mim. Compartilhe comigo o seu gosto. Se você tiver alguma sugestão para um novo vídeo, Pode deixar aqui no comentário, Que eu vou ter o prazer de responder e fazer para vocês. Visite os outros canais. E compartilhe. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Então, vamos lá.